Os atos do dia 8 de janeiro não foi contra o PT. Os atos do dia 8 de janeiro não foi contra um governo. Foi contra todo o Estado Nacional. Atingiu o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Nós queremos investigar quem praticou aqueles atos, quem planejou aqueles atos e quem financiou aqueles atos. Se alguém cometeu erro de ação ou de omissão, nós vamos exigir a responsabilidade. Nós somos daqueles que defendem que a lei é para todos. O requerimento da CPI até vai ser lido. Ela deve ser instalada na próxima semana. O governo não teme, pelo contrário, que é uma ampla e restrita investigação. E nós vamos ajudar a fazer isso. Mas o que mais nos preocupa mesmo são essas pautas propositivas que trazem melhoria para a vida do povo. E a perspectiva é de dar a aprovação de todas essas matérias. Já passou na hora de regulamentar, especialmente, o abuso nas redes sociais. Ninguém está tratando do uso. O uso continua absolutamente permitido, de forma irrestrita. Mas tem gente que confunde o uso com o abuso. Tem gente que usa as redes sociais e a internet para a prática de crimes. Até mesmo, nesses casos, dos ataques às escolas, várias vezes usaram as redes sociais para organizar esse tipo de crime. Isso tem que ser coibido. O preço dessa omissão é a vida de muitos brasileiros. É a vida e, além disso, outros efeitos que vêm decorrentes justamente de tantas fake news. Imaginemos, a fake news quase compromete a eleição do ano passado. Imagina o prejuízo para o país que teria sido. Então, nós temos que ter um projeto para começar a regulamentar e evitar e combater o abuso que hoje é permanente. Obrigado. 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 Obrigado.